E aí clãs, Sheldon aqui. Hoje a gente está vindo com a gameplay de The Last Faith. Metroidvania é sensacional para PC em multiplataforma. A gente está tentando fazer a gameplay mais ou menos completa. Hoje a gente vai fazer uma área mais ou menos opcional. Vamos lá? Muito bem, estamos na mansão de Oxneville. A primeira coisa a fazer é ir em direção a Maid. A gente vai ter uma saída. Ruínas Malditas da Fortaleza de Oss. Não consegui ler tudo, mas é para cá. A gente tem a opção de arrastar esse objeto já tem tempo. Mas essa área é muito difícil, os inimigos são muito pesados. Então o ideal é estar fortão, como a gente está agora. A nossa espada a gente conseguiu no último vídeo a segunda receita. que deixa a possibilidade de fazer o upgrade de arma até mais 8. E também pegamos uma luva que nos permite escalar paredes. A gente já se deparou com o Galactites antes, mas essa por ser de gelo e a área ser congelada, elas são repostas. Tem mais um problema, muita gente teve problema nessa área. Logo, logo a gente já vai se deparar com o que é problemático. Aqui começa os problemas de muita gente que acabou ocasionando reviews muito negativos sobre esse jogo. Bomba mecânica. Aqui também. Essas bombas, está vendo, ele explica, bomba necrix. A pessoa pega, ela demora um tempo para estourar, você joga e ela explode. Só que, o que está acontecendo, muita gente trava, é um bug que a parede não explode. Muito bem, para baixo, é uma área opcional, da área opcional, é uma área opcional. Agora vai ficando sinistro. Pegar a bomba, derrubar aquela parede lá de cima. A bomba não estoura muito rápido não, não tem tempo. Saiu até um update para esse jogo esses dias, talvez tenha resolvido já alguns problemas. Graves aí. Uma coisa que eu gosto de fazer é eliminar todos os inimigos da área antes de mexer com essas bombas. Vai ficar mais fácil, né? Fica mais tranquilo. Se depara com esse bicho cuspidor. Não é um grande oponente. Perto do que a gente já se deparou. Por aí. Para esse aqui, ele é um grande oponente. Apesar do tamanho. Derrubamos tudo, agora vamos pegar a bomba e subir. Parece que vai explodir, mas ainda não. Pode pegar em qualquer lugar que funciona, tá? Abrir o corta-caminho, sempre importante para não ter que refazer algumas partes mais chatinhas. É obrigatório, né? Não tem muita escapatória. Tipo, não tem como você pegar a bomba e contornar tudo antes dela explodir. Eu notei que a postura do nosso personagem não é das melhores. O chefe que a gente vai enfrentar é um dragão. Olha lá, olha que legal. Coeira lunar, não sei para que que serve. Outra coisa que eu tentei fazer é acender essas... Esses negócios que pegam fogo. Olha lá a areira. Ali não dá para subir ainda. Olha lá. Dá uma olhadinha, esse de tecer é muito alto, não dá para ver. Finalizar o bicho aqui para ver, que legal. Se eu não me engano, a gente vai abrir essa porta aqui. Acabei de acordar. Estou tombando aqui, pessoal. Isso. Vou finalizar esse não, que é muito longa. Eu gosto desses cuidados que eles tiveram. Em alguns momentos é muito difícil. E eles sabem que é. Mas eles não querem colocar outro pilar. Então eles colocam aquela machada fincada no chão. Olha esse bicho aqui. Olha que beleza. A gente encontra alguns inimigos invisíveis. Tem que ter um item particular para conseguir ver ver esses fantasmas. E o mesmo item é capaz de fazer atravessar algumas portas. Nossa arma está bastante estúpida. Nossa arma está bastante estúpida. Dá até para ficar mais estúpida do que dá. Se não me engano, a gente fez até mais set por falta de material. E para mim é a melhor área do jogo para farmar. Para ficar fortão. Olha o tanto de necrux que esses bichos dão. 750 cada um. Uma passada. Só que são perigosos. São perigosos. Mas uma passada é suficiente para muita alegria. muito bem. Se eu não me engano, aqui aqui que é o ponto de desequilíbrio. Em vez de a gente seguir em frente, a gente desce. E vamos explorar a parte de baixo. Bom, então a gente vai explorar a parte subterrânea da fortaleza. um negócio abandonado. Ela é bem difícil, na minha opinião. Tem um chefe secreto que a gente vai enfrentar. Tem esses espitos de gelo. é um negócio bem enjoado mesmo. Tem que andar com cautela. Vale lembrar que os espitos também dão danos nos inimigos. Então é possível se aproveitar a oportunidade que o cenário dá. Vamos fazer como eu mencionei antes. Limpar a área. Tomar a poção aqui. O nosso personagem já está. Uma situação difícil. Pronto. Olha lá. Esquecemos de finalizar um dos bichos. Então a gente foi punido. E quase fomos punidos. Feira lunar. Bom. esse aqui é em frente, né? O jogo não pune muito. Apesar dos bugs que tem nessa área, o jogo não te pune muito. Beleza. Vamos lá fazer o chefe secreto. aqui tem uma parte que é para usar as luvas escalada. A gente obteve no vídeo anterior comprando. É um upgrade que se compra. compra do armeiro. Comprar do armeiro. O mestre armeiro. Tem muito cuidado com esse cara que lança. Extremamente forte. não é que ele me acertou no ar. Não é que ele me acertou no ar. E aqui está bom. As trilhas de Edelweiss. Vai saber o que é isso. Mas não me é estranho. Vamos ver se é nome Pela bombita Que coisa né Eles deixaram passar nos tests Um bug Que acabou com o jogo deles Nas reviews Eu não estou indo em direção ao chefe Secreto Mas já já a gente vai Eu só vou limpar e abrir o caminho Assim a gente pode concluir o chefe No final do vídeo E aí É só alegria A gente vai Orar aqui Amuleto lua cinzenta Mais um amuleto Para a gente equipar 8% maior de dano crítico Chance 12% de dano crítico A mais É um baita amuleto Pastilhas de meia neva Tomar um suco Eu tenho bastante raiva desses espinhos Que Encostou morreu Não é uma área difícil E aqui tem Uma coisa A gente vai funcionar quatro delas Não sei nem se a gente devia estar mexendo com isso Mas tem quatro delas aqui Aciona Aciona Cada um Enche um dos cálices E você tem acesso A uma área totalmente segreda Onde a gente está Do outro lado da grade Que a gente viu inicialmente A gente também está com uma quantidade boa Necrux Bom é isso Aqui A gente fez essa parte Agora a gente vai voltar para cá Bem Aqui foi onde a gente escalou Só para mostrar aqui no mapa E aqui Passagem secreta Injeção de cura Porque ele sabe o que vem por aí E olha Mais um altar Tudo indica que a gente vai Se deparar com algo muito grave Então Agora que a gente salvou Eu vou voltar um pouquinho e farmar Só mais 22 mil Unicrux Para upar nossa arma Para o nível Para a qualidade 8 Pronto 22 mil a gente já pode ir lá na mansão Fazer upgrade Tudo bem Vamos lá na mansão Rapidinho Mansão dos Oxneville Com 22 mil a gente consegue Deixar a nossa grande lâmina Bastante estúpida A gente só vai fazer upgrade nela Bem mais para frente Então Esquece Essa é a mansão por enquanto E vamos lá para o chefe Ele é uma repaginação de algo Que a gente já viu Já enfrentou Essa ele é mais pesada Aí ó Olha que beleza Olha o tanto de dano que a gente dá nele Quase nada Não se enganem Não se enganem viu A primeira fase dela Não é muito difícil A gente só tem que desfiar De alguns ataques Não são muito complicados Mas a segunda fase é Tá vendo? Como não quer nada Ele comeu na metade do nosso HP Essa baforada dele é um negócio Muito inútil Muito bem Normalmente ele vira E faz isso aí Vamos repor aqui nosso HP É interessante também Deixar aí no bolso O negócio para o congelamento Manter o congelamento Evitar Agora volta na pancada Eu vou falar que ele não deu Igual o pior dele Não sei se a gente espera Aí agora ele vai dar É isso aí Foi bem tranquilo né Nada como ter uma espada Mais oito Para enfrentar ele Na nossa gameplay original Eu acabei caindo aí Muito mais cedo Do que deveria Então Além dos itens Que a gente não pegou Lâmina boreal É uma arma interessante Mas ainda a gente não tem O item necessário Para atravessar aqui Eu acho que a gente Já devia ter pego Viu Talvez dedicar um vídeo Só para isso Bom Ruínas maldi O que vamos fazer agora Eu acho que eu só vou Subir Matando inimigos Claro Para farmar Eu não fico dando Fast Travel Ficar dando Fast Travel Não tem como ficar Fortão Vamos subir Então Dá uma olhada no mapa É Para lá mesmo Não tem como ficar Tudo bem A gente está de volta Nessa área intermediária Vou mostrar aqui no mapa Onde a gente está Que ele não foi explorado É uma maravilha Derrotar esses inimigos Com poucos golpes Fastidas de Eldenweiss Área de inimigos Se não me engano Tem um inimigo novo Que a gente enfrenta Aqui Me atacar Daí eu Tomar Suquinho Não Não tem nenhum inimigo novo Injeção de cura E Pronto Fechamos O círculo Minero de demióxido Minero de demióxido Bom Acho que é isso Né pessoal A gente fez meia parte Dessa área Que é uma área Bastante grande Derrotamos Chefe secreto Tivemos uma arma nova Nenhum upgrade Olha que beleza Já jogou isso tanto Que sabe até onde Ficam alguns inimigos Invisíveis Na dúvida É só avançar Batendo Pulou Acaba pegando Quanto De espelho Maravilha Vou atravessar Chegar num ponto Onde eu cheguei Anteriormente Se por acaso Vocês esbarrarem Nessa Nessa área Antes da hora Vocês vão esbarrar Na mesma Ficar na mesma Situação Aqui Eu vou demonstrar Pedra lunar Olha só Gastando dinheiro A toa Tá vendo Bem aqui Que é o ponto De desequilíbrio Atravessando Aqui Já vai ter Um mini chefe E toda uma parte Muito grande Para caber Num vídeo só Então a gente vai Encerrar por aqui Longe da mansão Mas nessa área Fria Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhada De nossos vídeos A gente joga Jogos De metroidvania Argumendações Esse é os 3 em 1 Olha só que legal Deixa um comentário Para a gente A gente sempre Gosta de estar lendo E respondendo Fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Viva a amizade Viva a amizade